RSTP News Depois de começarmos com os dois hinos do país e da região, no nosso crioulo Lunguia, com esta brilhante intervenção da Sra. Presidente da Comissão Comando de Sede, resta dizer que não podíamos começar da melhor forma este ato solene que nos tem aqui todos reunidos. Excelências, Excelentíssimo Sr. Presidente da República Democrática de São Tomé e Príncipe, Evaristo de Carvalho, Sr. Vice-Presidente e Presidente Interino da Assembleia Nacional, Levi Nazaré, Sr. Presidente da Assembleia Legislativa Regional, João Paulo Cassandra, Sr. Juiz Conselheiro e Presidente Interino do Tribunal Constitucional, Hilario Garrido, Srs. Secretários do Governo Regional, Sras. Deputadas e Srs. Deputados Nacionais e Regionais, Srs. Representantes dos Partidos Políticos, Sr. Presidente, Srs. Presidente do Governo Regional, José Cassandra, Sr. Conselheiro Albino, Srs. Comandantes e Representantes Regionais das Forças Militares, Paramilitares e Policiais, Sr. Representante da Marinha Portuguesa, representantes das confissões religiosas, ilustres convidadas e convidados, minhas senhoras e meus senhores. Neste momento, vivemos tempos difíceis, decorrentes dos efeitos da pandemia, aqui entre nós e um pouco por todo o mundo, que alterou de forma significativa o cotidiano das pessoas nos domínios sanitários, econômicos, sociais e até políticos, como não poderia deixar de ser. O pior que poderíamos fazer neste contexto seria desvalorizar, consciente ou inconscientemente, esta realidade que, como caracterizou recentemente e bem Sua Excelência o Sr. Secretário-Geral das Nações Unidas, Engenheiro António Guterres, na abertura da 46ª Sessão do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, que passo a citar, a pandemia de Covid-19 agravou as vulnerabilidades e interrompeu a vida de centenas de milhões de famílias que perderam o emprego ou viram os seus rendimentos caírem a pique. Fim da situação. Na situação particular da região autónoma do Príncipe, cujo turismo sustentável é uma atividade econômica essencial está na base do desenvolvimento regional, fruto dos investimentos avoltados, estrangeiros e nacionais recentemente realizados, não poderíamos passar ao lado, sem dor e sofrimento, decorrente da manifestação desta pandemia que nos assola neste momento. Por isso, as minhas primeiras palavras vão ser dirigidas para todas as famílias que perderam os seus empregos e rendimentos no contexto regional, decorrentes das consequências desta pandemia. Não posso, por isso, neste momento, deixar de lhes manifestar, em nome do Governo Regional, a nossa solidariedade. Sente que tudo temos feito para minimização destes constrangimentos nas suas vidas, de acordo com as nossas possibilidades e competências. Aproveito, nesta fase introditória da minha intervenção, numa saudação muito especial e amiga, para desejar as boas-vindas à sua Excelência, o Sr. Presidente da República, cuja presença nesta cerimónia nos honra particularmente, tendo em conta o significado político e institucional que tal gesto representa para a comunidade regional neste dia tão especial, configurador de um inequívoco sinal de solidariedade e estima para com a região autónoma do Príncipe e as suas gentes. Sr. Presidente da República, nesta ocasião, apresento-lhe as minhas mais sinceras felicitações pelo desempenho das funções que ocupa e pela defesa intransigente e incondicional da autonomia regional, o que, em si mesmo, manifesta sua lealdade para com a Constituição vigente da República Democrática de São Tomé e Príncipe que jurou respeitar. O regionalismo e a autonomia como resposta para a resolução de uma parte significativa dos problemas inerentes ao fortalecimento da nossa democracia, desenvolvimento socioeconômico e a coesão nacional, deixou nestes últimos 26 anos de ser um exercício reivindicativo com paternidade regional assumida para passar a ser consensualmente interiorizada no contexto nacional como um paradigma novo de organização política do nosso Estado. Como entidade comunitária de pertença, fazemos parte de um mesmo arquipélago de um único país com uma história comum e neste âmbito a autonomia de acordo com a noção e significado do termo só pode ser entendida como um tipo de poder e de organização política que ultrapassa o domínio estreito da autarquia e singulariza a desconcentração e a descentralização fortalecendo assim o Estado unitário não como muitos poderão pensar enfraquecê-la. A descentralização por isso não afeta a unidade política do Estado pois é através desse propósito que o Estado se dota de uma pluralidade de instituições e de centros de poder de âmbito político legislativo administrativo de cooperação descentralizada e financeiro pese embora ainda muito por fazer neste último espalhados estrategicamente pelo território tendo em conta a nossa configuração arqueológica e de acordo com a Constituição da República e do Estatuto Político Administrativo da Região. Neste âmbito é precisamente para o serviço dos cidadãos que as construções políticas se dirigem tendo como referência o interesse geral da comunidade arqueológica por um lado e o interesse específico da comunidade regional por outro e neste caso emerge o caráter da subsidiariedade enquanto mecanismo de aglutinação de estruturação política e de legitimação da distribuição de competências de acordo com as unidades orgânicas que integram o Estado. Por isso nunca como agora o slogan regional mais príncipe para mais e melhor São Tomé e Príncipe fez tanto sentido. De acordo com este paradigma temos como referência a autonomia e a subsidiariedade como instrumentos de ordenação política da nossa sociedade e de estruturação do Estado se constituem em prol da defesa dos superiores interesses da pessoa humana. Da mesma forma quando dizemos Príncipe Primeiro ou Príncipe Mais Forte fazemos-lo por um lado com a convicção dos condicionalismos decorrentes da nossa condição de ultraperiferia no nosso contexto arqueológico com todas as consequências e transtornos que tal provoca e por um lado e por outro decorrente da necessidade objetiva de criação de condições num futuro próximo onde as pessoas se possam sentir bem apesar destes constrangimentos e ao mesmo tempo terem a possibilidade de controle na construção do seu próprio futuro criando simultaneamente condições para a consolidação da coesão nacional. é por isso também que a população do Príncipe em nome desta subsidiariedade referenciada não entende as dificuldades inerentes ao esforço nacional que deveria ser feito por exemplo tendo como propósito a emergência de uma política coerente de transportes marítimo e aéreo de âmbito nacional em nome dos valores da coesão nacional que minimizasse ou acabasse com todos os riscos cíclicos de mortes dos nossos compatriotas no alto mar ou fosse algo proibitivo de realização tendo em conta os custos elevados praticados impedindo assim o impulsionamento do turismo interno por exemplo tendo o país uma configuração arquipelágica o setor dos transportes pela sua função econômica e social deveria ser uma prioridade nacional e comportar uma valência estratégica ao serviço do desenvolvimento do país como um todo os cidadãos nacionais não devem ser considerados neste âmbito de primeira ou de segunda categorias pelo facto de viverem em Lobata Caué Água Grande ou na região autónoma do Príncipe e serem deste modo sacrificados ou terem de pagar o preço exorbitante decorrente da descontinuidade geográfica do país a morte recente de muitos conterrâneos nossos decorrente do naufragio anfitrite em pleno Atlântico é um exemplo flagrante desta constatação e do preço elevadíssimo que temos de pagar pelo facto de vivermos na região autónoma do Príncipe a própria dinamização da economia regional está intrinsecamente ligada a este propósito e deste modo pode estar condenada ao fracasso se o setor do transporte não for considerado um elemento estratégico para o desenvolvimento do país considerando como um todo e estaremos desta forma a transmitir uma perceção errada aos investidores estrangeiros e nacionais que ultimamente decidiram investir na região no setor do turismo por exemplo e acabam por encontrar entraves e desafios porque não esperavam que fatalmente contribuirá por arruinar todo o esforço realizado com a atração destes investimentos o próprio desejo a médio e longo prazo de infraestruturação da região da sua industrialização do desenvolvimento de atividades no domínio agrícola e comercial perderão relevância e pertinência se não for acompanhado de uma política nacional de transporte como propósito estratégico de desenvolvimento do país neste sentido ninguém pode minimizar os efeitos na projeção da imagem do país decorrente da realização na ilha do príncipe do programa da comemoração internacional do centenário da comprovação da teoria da relatividade geral fruto de colaboração entre o governo regional e governo central e de outras entidades e parceiros que contribuíram para perpetuar a roça sundí e consequentemente o próprio país como um lugar de memória e de história com todas as consequências positivas como contributo para o desenvolvimento do turismo nacional este contributo decorrente também da interiorização por parte das instituições regionais e da própria população residente no contexto regional da importância da subsidiariedade como elemento insubstituível no desenvolvimento das nossas relações como comunidade de pertença em prol dos interesses de todo o país como representante máximo do poder executivo na região e em consequência o primeiro responsável pela implementação de políticas públicas e promoção de políticas sociais e econômicas que visem resolver os problemas da população local quero nesta solene ocasião apelar as instituições centrais do Estado assumirem o seu papel primordial na promoção do desiderato da igualdade subsidiariedade e solidariedade nacionais Excelências Após a nossa integração na rede da biodiversidade da Unesco fruto de um trabalho desenvolvido ao longo de muito tempo e que contou com a colaboração de toda a população regional e sob a liderança com uma visão clara e estratégica para o príncipe precisamos voltar a situar o futuro em posição privilegiada da agenda de desenvolvimento regional na promoção de mudanças torna-se necessário invariavelmente a análise do presente que permita fazer com racionalidade uma ideia do futuro possível tendo como referência aquilo que se deseja é neste sentido que foi aprovado e publicado no Diário da República de 30 de dezembro de 2020 o Plano de Desenvolvimento Sustentável da Região Autónoma do Príncipe designado Príncipe 2030 estamos a trabalhar em coordenação com a população regional diáspora parceiros e autoridades nacionais para a sua cabal execução Neste contexto o Governo Regional vem desenvolvendo esforços junto aos parceiros investidores população e diáspora no sentido de transformar a Ilha do Príncipe numa região conhecida pelo seu ecoturismo sustentável comportando valências que contribuirão para salvaguardar o futuro das próximas gerações em determinados domínios numa harmonia com a cultura a ciência o ambiente entre outros potenciais a autonomia do Príncipe é um dos principais ativos para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe prova disto foi o acelerar dos indicadores da economia dos últimos anos até a pandemia com destaque para o turismo o emprego o ambiente a educação a eletrificação a saúde entre outros neste ponto estaremos a trabalhar para adotar a região de uma estrutura orgânica adequada e capaz de materializar a visão do Governo Regional para o setor do turismo um setor no qual a região tem dado relevantes ganhos ao país a atual governação apesar da conjuntura pandémica está determinada e focada nas pessoas e no seu futuro infelizmente não contamos com uma oposição construtiva e contributiva uns por ausência da Assembleia Legislativa Regional onde podiam colaborar na defesa dos interesses da população e outros por serem caracterizados pela falta de quaisquer ideias que tragam contribuições palpáveis negando até dificuldades e o elevado custo de vida que enfrenta a população da região e causado como sabemos pela dupla insularidade neste sentido gostaria de enfatizar que a todos nós sem exceção é exigido que coloquemos os interesses da população do príncipe acima dos interesses político-partidários mas é necessário que todos estejam juntos na defesa da autonomia e dos interesses da população do príncipe Excelências ciente dos desafios que temos em mãos estamos a trabalhar para recuperar o emprego expandir o acesso à água tratada para mais comunidades universalizar o acesso à rede elétrica melhorar as vias rodoviárias aumentar a rede do ensino escolar pré-escolar e superior a autonomia regional sem comportar transferências financeiras para o contexto regional que possa dotar o contexto político-decisório de alguma previsibilidade e garantia orçamental torna-se inadequado para qualquer iniciativa que tenha como propósito a configuração do futuro e consequentemente à defesa dos direitos das gerações futuras precisamos por isso de uma lei das finanças regionais e de um novo estatuto político-administrativo para a região com a finalidade de cumprimento deste propósito minhas senhoras e meus senhores termino a minha intervenção com um apelo urgente ao Estado santumense para que a população do Príncipe não sofra mais depois depois de sete naufragios com perda de várias dezenas de vidas humanas e toneladas de mercadorias o oitavo foi do Amphrey Tritt há mais de dois anos com várias promessas de solução sem que até hoje se conheça qualquer concretização aliás há neste momento passageiros impossibilitados de se deslocarem entre as duas ilhas igualmente as crises energéticas e do abastecimento de combustível agravam-se há escassez de produto e o custo de vida em termos comparativos são cada vez maiores ao mesmo tempo que vidas continuam a ser ceifadas aos órgãos de soberania apelo a coragem e a ousadia de todos assumirmos juntos no espírito de irmandade os custos reais da dupla insularidade como governo regional entendemos que o início da resolução dos problemas que afetam a região autónoma do príncipe passará inequivocamente por aquisição de embarcações sejam eles publicamente financiados ou em parceria público-privadas que garantam em condições de segurança e de harmonia com os padrões internacionais a construção de reservatórios para armazenamento de combustível bem como de um porto acostável poder-se-á pensar que tais infraestruturas porém estão fora do nosso alcance todavia acredito que como governantes em nome do povo santumense é a nossa obrigação mobilizar os nossos parceiros econômicos ou mesmo recorrer em termos pontuais ao fundo do petróleo que pertence ao povo santumense para a resolução de problemas estruturais desse mesmo povo na verdade entendemos que a população residente na ilha do príncipe não pode ser discriminada e relegada a assumir o preço da descontinuidade geográfica do país nos termos da construção da república a autonomia do príncipe constitui-se como um processo histórico irreversível assumido pelo próprio Estado santumense assim que sejamos capazes de a respeitar e a reforçar para este desiderato contamos com todos dentro e fora do país viva a autonomia viva a região autónoma do príncipe viva São Tomé e Príncipe muito obrigado pela vossa atenção que Deus nos abençoe RSTP News bom dia primos a sua manhã cheia de informações atualizadas os principais excessos à cidade o trânsito intenso para os seus empresários que trabalham com São Tomé e Príncipe e para os seus empresários São Tomé e Príncipe trabalham com Portugal RSTP News na sua rádio de São Tomé e Príncipe Excelência Senhor Presidente da República Excelência Senhor Vice-Presidente da Assembleia Nacional na votação do Presidente da Assembleia Nacional Senhor Presidente do Governo Regional Senhores Deputados das Assembleias Nacional e Regional Digníssimos Senhores Membros do Governo Regional Senhor Conselheiro do Tribunal Condicional Entidades Civis Militares Religiosas Digníssimos Senhores Oficiais da Marinha de Guerra Portuguesa Distintos Convidados Minhas Senhoras e Meus Senhores Reunidos aqui para mais uma comemoração de um dia especial para a nossa região quero em primeiro lugar começar por assinalar as condições difíceis que temos estado a atravessar um pouco por todo o mundo decorrente da manifestação desta pandemia de Covid-19 que alterou a nossa forma de viver em comunidade não posso também neste momento deixar de saudar com especial amizade e consideração a presença de Sua Excelência Senhor Presidente da República Ivante de Carvalho nesta cerimônia o que para a população do Príncipe representa um sinal de confiança e solidariedade tendo em conta aquilo que hoje comemoramos simbolicamente 26 anos da institucionalização da região autónoma do Príncipe Para nós Cano Príncipe a autonomia para além de ter um valor histórico inquestionável suportado ao longo dos tempos pela reivindicação de uma identidade própria e singular que constituem os pilares da nossa diversidade como identidade arquipelágica ela própria constitui deste modo uma necessidade de expressão pessoal e comunitária e se é verdade que essa expressão comunitária assenta num conjunto de atitudes e sentimentos que permitem a identificação com um espaço físico de pertença suportada por manifestações características que contribuíram para a edificação de identidade regional não há menos verdade de igual modo que a necessidade de comunhão que suporta da nossa vida como identidade arquipelágica e nacional só pode ser feita em liberdade e cooperação em detrimento da obediência e subordinação autonomia regional e as competências dos órgãos que a suportam desgradamente a Assembleia Legislativa Regional e o Governo Regional imbuídas de identidade de legitimidade popular não são por isso mesmo uma concessão arbitrária do Estado mas sim deriva da sua adequação tendo em conta as motivações de natureza histórica para a execução de políticas públicas que contribuem para a realização dos valores que caracterizam a dignidade das nossas gentes por isso não nos peçam para sermos obedientes e subordinados em total contradição com o valor da democracia e sobretudo traição perante sacrifícios esquecíveis dos ascendentes alguns dos quais foram presos e torturados porque ousaram a lutar pela causa da autonomia regional por tudo isso não podemos deixar de exprimir neste momento que foi com total incompreensão e incredulidade que constatamos muito recentemente as inúmeras tentativas milimetricamente urdidas comportando um sentimento anacrónico caracterizador de todos os tiques do centralismo monopartista com a finalidade de interromper o ciclo de legítimo de governação no contexto regional e consequente dissolução da Assembleia Legislativa Regional tendo como motivação impedir um ato de normal substituição do presidente do governo regional que é normal em qualquer democracia madura e uma vez mais tais tentativas contaram com o coluio de gentes de terra e certamente da organização a que pertencemos fazendo-nos pelo fato recorrer cânticos da nossa inesquecível aldeixa como este desejo escondido caso fosse avante configuraria um autêntico golpe à democracia e lançaria a região para um caminho de instabilidade política e governativa com todas as consequências negativas que tal acreditaria num contexto socioeconômico que já comporta alguma facilidade terrivelmente manchado por constrangimentos decorrentes da mais manifestação da pandemia que nos tenha afligido momentaneamente Sua Excelência Sr. Presidente da República não podemos esquecer desta forma o seu papel insubstituível e conselheiro em todo este processo que estava a ser preparado digno de relevância de um grande estadista simultaneamente caracterizador da irresponsabilidade de alguns decisores políticos da nossa ainda frágil democracia O Príncipe e o País estão por isso gratos ao papel que V. Exª desempenhou neste âmbito específico contribuindo como tal para evitar uma crise política e governativa desnecessária no contexto regional de acordo aliás com as prerrogativas constitucionais ancorado na sua nova missão que é de garantia do normal funcionamento das instituições democráticas este testemunho feito aqui no Príncipe na minha condição de Presidente da Assembleia Legislativa Regional num momento especial para a nossa terra significa também uma pequena homenagem que os principenses lhes fazem neste derradejo momento do seu mandato presidencial minhas senhoras e meus senhores e não é de somente importância relembrar neste momento 26 anos após a sua institucionalização que tendo cito as condições políticas sociais proporcionadas pela expressão e manifestação autonômica que criaram as condições recentemente para garantir a estabilidade política e governativa no contexto regional contribuindo com tal para pôr cubra um ciclo crónico de estabilidade governativa reinante na ilha no passado com entrar as idas do governo por contaminação com a estabilidade política e governativa reinante nos governos centrais do país até neste âmbito a avaliação política que qualquer observador independente possa fazer do poder autonômico regional nestes últimos anos só se pode concluir que a mesma comportou a defesa do interesse nacional em detrimento dos interesses mesquinhos de natureza político-partidária a estabilidade política e governativa não sendo um fim em si mesmo é todavia um bem a preservar numa jovem democracia como a nossa porque é um sinal positivo que comporta responsabilidade e maturidade política e sobretudo permita a criação de condições para a concessão e o desenvolvimento de criação de políticas públicas que permitam dar resposta aos problemas do país e da região contribuindo deste modo para a atração do investimento de direitos estrangeiros criação de postos de trabalho dinamização da economia regional e nacional e consolidação das instituições da república e da região é por isso inegável os avanços que conseguiram cá na região em vários domínios nos últimos anos designadamente no domínio da sustentabilidade ambiental da atração do investimento de direitos estrangeiros no combate ao paulismo na expansão da energia pública a quase toda a ilha estando próximamente da extensão para a campanha e São Joaquim na educação na proteção da imagem da região e do país no exterior e em muitos outros domínios apesar de alguns constrangimentos de natureza socioeconômica ainda prevalecentes alguns dos quais decorrendo a nossa situação crônica da dupla insularidade e agravar consideravelmente para deficiente ou mesmo não transferente de recursos pela capital para materialização de ações programadas nos sucessivos orçamentos da região e o mais importante de tudo isso é que sabemos neste exato momento onde estamos e para onde queremos ir fruto da aprovação recente do plano de desenvolvimento sustentável da região Antônio Príncipe Príncipe 2030 e aproveito para agradecer às Nações Unidas e todas as suas agências e associações sócio-profissionais e liberais Assembleia Legislativa o Governo Regional e seus técnicos o secretor privado na região e todos os anónimos que participaram nos dias de trabalho para que pudéssemos ter hoje com um suporte legislativo aprovado promulgado e publicado em Diário da República O nosso especial agradecimento vai para um homem visionário e de carisma inquestionável para a região e se não mesmo do país e conduzir todo esse processo o nosso ex-grande líder José Carlos Cassandra Vúlio Torreira Precisamos de algo ao modo de outros importantes instrumentos desigrandamente de uma verdadeira e urgente revisão constitucional que aprofunda do ponto de vista institucional a temática da autonomia regional de uma lei das finanças regionais e do novo Estatuto Público Administrativo para a região autónoma com a finalidade de configurar o nosso futuro em total contradição com aquilo que normalmente se chama na linguagem popular de destino O nosso futuro depende mais das nossas decisões designadamente daquilo que formos capazes de idealizar e construir hoje do que aquilo que nos espera se mantivermos como ação política ou bússola o destino Ou seja temos de no contexto regional com abnegação empenho e mobilização continuar a transformar a fatalidade em responsabilidade e esperar que em algumas coisas sobretudo aquelas que não dependem especificamente da nossa intervenção ou ação não nos continue a roubar o futuro Rouba-nos o futuro quando os partidos ou movimentos políticos no contexto regional num ato de total responsabilidade política e desespero no que neles votaram impede os seus deputados eleitos democraticamente de cumprir os seus mandatos e realizar ações de fiscalização da entidade governativa regional traem formando a Assembleia Legislativa regional e as eleições regionais num atento que o circo ou lugar de expressão das suas vaidades ou vícios privados e ocultos Rouba-nos o futuro quando por interesses meramente políticos partidários circunstanciais ou eleitorais isolam a ilha privando-os de abastecimentos de combustíveis de géneros alimentares e bem de primeira necessidade bem como da energia regular por motivo de falta de ligações marítimas devido à ausência de uma verdadeira política resiliente que permita reduzir a dupla ou tripla insolidaridade reconhecendo sermos um país constituído por ilhas Rouba-nos o futuro quando nos pedem ou sugerem solidariedade na exploração dos recursos naturais da região e unilateralidade nos esforços da mesma para o seu próprio desenvolvimento Rouba-nos o futuro quando nos péssimos acordos de pesca que firmam com os parceiros não somos chamados ou tidos em conta mesmo reconhecendo que o banco desse recurso está na nossa plataforma oceânica Rouba-nos o futuro quando dezenas de pessoas crianças jovens e mais velhos moram nos mares de 40 deficientes do deficiente transporte malítimo entre as ilhas Rouba-nos o futuro quando o estatuto político-administrativo da região de uma forma pouco transparente e irresponsável é chumbar na Assembleia Nacional num ato de total desatino institucional e desespero e desrespeito pela população do príncipe Rouba-nos o futuro quando em pleno século XXI e em plena democracia continuam com os vícios do monopartidarismo e continuam a censurar as notícias enviadas no ato de controle absoluto das mídias estatais e por fim e não sei se é mesmo um fim Rouba-nos o futuro quando a autonomia regional apesar de ser a reforma política que mais benefício trouxe ao sistema político-organizacional do nosso Estado é sistematicamente atacada agredida e ofendida por um hiperentivo de natureza tática inócua e como tentativa de manifestação de denominação que só acrescenta caos em detrimento da eficiência organizativa e decisória silêncios a racionalidade da política é como dizem os indivíduos da matéria o aproveitamento da oportunidade devemos abandonar de uma vez por todos o recurso às situações fáceis por comunismo inércia complexos de denominação ou de outra natureza e desprezo pelas pessoas individual e coletivamente consideradas que invariavelmente têm dado os mesmos resultados desde 1975 para um propósito de configuração do futuro tendo em conta a realidade prevalecente no nosso contexto comunitário como um todo por isso as eleições presidenciais que se aviziam provavelmente como nenhuma outra anteriormente revestem de uma importância vital tendo em conta os problemas com que o país se confronta neste momento esperamos que todos os candidatos das eleições em causa façam um esforço para lutar nos seus programas eleitorais uma visão transversal daquilo que pensam sobre a nossa sociedade não descurando neste propósito a temática da autonomia regional e no geral a emergência de uma verdadeira política de descentralização que contribua para dotar as autotorquias do país de instrumentos que permitam responder aos problemas das respectivas populações a população do príncipe estará atenta neste âmbito e não deixará de agir em consonância com este propósito quem não se preocupa com a nossa sociedade no seu conjunto ou quem não tenha sensibilidade para captar os desejos das populações independentemente do lugar onde estejam não merece ser presidente da república tendo em conta a posição institucional de controle superpartidário dos equilibrios do sistema democrático que um presidente da república ocupa no nosso ordenamento jurídico minhas senhoras e meus senhores a autonomia regional fruto do percurso que já fizemos deixou de ter uma carga somente alicerçada nos valores da identidade da história da liberdade para passar a ser uma solução para o desenvolvimento do príncipe quem tiver dúvidas basta comparar estatísticas nacionais dos indicadores econômicos e sociais do país dos últimos 20 ou 30 anos e se assim é perguntar-se-á então gestão perante uma solução para o desenvolvimento de uma parcela do nosso arquipélago por que razão não contribuem todos cada um fazendo a sua parte para o aprofundamento desta mesma solução a Assembleia Legislativa Regional do Príncipe como centro de representação dos interesses da comunidade regional estará sempre empenhada na construção e consolidação do caminho da solução e é para isso pensamos nós que as instituições devem existir para ajudar a criar condições que possam contribuir para resolver os problemas das comunidades e do país nesse caso a autonomia regional não é um problema exclusivamente do Príncipe ou daqueles que vivem no Príncipe mas sim um problema de todos os cidadãos nacionais ou do país e este é o momento provavelmente para a emergência de uma verdadeira política de descentralização fruto da experiência da nossa experiência maravilhosa por isso pensamos que nos próximos tempos estarão criadas condições para uma reflexão transversal da nossa sociedade incluindo todos os agentes políticos e institucionais bem como a sociedade civil com a intenção de dotar a autonomia regional de meios e instrumentos que lhe permitem continuar a desempenhar a sua função de solução para o desenvolvimento da região autónoma do Príncipe e do próprio país num momento a que nos deparamos com todas as consequências desta pandemia que os efeitos ou consequências se fazem sentir por toda parte eis um exemplo real de que não estamos sozinhos e solares no mundo apesar de termos uma configuração arqueológica insular como já antes dissera é chegar ao momento de interrogarmos sobre os modelos de governança local regional ou nacional que possibilitam a transição da ideia um pouco enraizada entre nós com resultados que todos conhecemos do ato de governar para as pessoas para o ato de governar com as pessoas criando condições nesta perspectiva para identificação e escolha de caminhos que permitam uma maior participação dos cidadãos através da sociedade civil na abordação de planos estratégicos de desenvolvimento e na avaliação de políticas públicas adotadas esta também deverá ser cada vez mais com maior expressão no futuro mas dimensões da autonomia regional e a Assembleia Legislativa Regional deverá ter um papel importante neste âmbito esta é também a hora da liberdade nesta democracia imperfeita que vivemos como escreveu noutro tempo e noutro contexto Marcelo da Veiga este grande cidadão do mundo na expressão ferida nossa distinta intelectual Inocência Mata com um grão no fundo escuro que mal vê a claridade incha e rompe do chão duro é assim na alma liberdade não se faz a escuridão para onde jogam para afogar assim que abafejar o ar se erguerá tal qual o grão um bem a todos e muito obrigado rsdp news bom dia primos a sua manhã cheia de informações atualizadas os principais excessos à cidade o trânsito intenso para os seus empresários que trabalham com São Tomé e Príncipe e para os seus empresários São Tomé e Príncipe trabalham com Portugal rsdp news na sua rádio de São Tomé e Príncipe